Em nome da MP Produções, se apaga os sentimentos Desde que a gente terminou, ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi que nunca ia assumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Chanto um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar E o chão cedei Isso mora de Uibaí Estourado Lembro que eu prometi que nunca ia assumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Ela perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Vamos fazer você ter namorado, moça Você ter namorado, moça E aí, moça Que ponto Gabriel se diz Oh, rapaz Hoje eu queria ser Se espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Caça de balão Queria ser seu motorista Se aplicativo Só pra cancelar sua corrida Queria ser esse caramba Queria ser o segurança da ruas Pra falar E cresce os esgotados Ser bom que não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta é quem nem vai fazer Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Você que namorado, moça Cadê seu namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai Esquecer da minha vida E me ligar, falar, me buscar E eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça E aí, moça Alá, chão Tchau Eita É hora de tomar cachete e beijar na boca E a pressão já chegou Pergunto, Gabriel Cidês Quem diz que eu quero falar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Se eu tô com saudade Só quem vai tomar cachete e beijar na boca O que eu tenho vindo é eu te adoro O meu orgulho faz e pega o beijo O bicho sem palavra é homem, moça Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu vou O meu orgulho faz e pega o beijo O bicho sem palavra O que me balança é só meu quaredão A brilha de sofrer eu não troco mais não Só quem tá no controle da situação Só quem tá no controle da situação Só não te tira mais O meu orgulho faz e pega o beijo No bicho sem palavra é homem, moça O bicho sem palavra é homem, moça Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu ligo Aí eu vou O meu orgulho faz e pega o beijo Não deixo sem palavras Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava invisível Você passava do meu lado E eu era invisível Aí você liga Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você liga Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Aí você liga E a gente ainda Tem pouco tempo Mais tempo, mais tempo, mais tempo Cada quando desce que não é dor É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples vivo Eu passo pra vocês, já vejo o mundo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Solta a voz de grande, meu pique, eu tenho Tô preparado pra trocar, me dar de farra por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra lembrar do meu apoio Quando a gente brigar Se for preciso, eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples viro e desculpa Eu passo pra vocês, já vejo o mundo Eu vejo o cheiro da calmaria que eu procuro Eu tô querendo ter contigo Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra lembrar do meu orgulho Porque eu te amo É inexplicável, amor, que eu sinto você Tô preparado pra lembrar do meu orgulho Quando a gente brigar Quando a gente brigar Se for preciso, por você eu tô disposto a mudar Porque eu te amo Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra lembrar do meu orgulho Quando a gente brigar Eu te amo, é inexplicável Eu te amo, é inexplicável Eu te amo, é inexplicável E pra sempre vou te amar Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tudo minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliançar o dedo bem ao nosso amor Feliz te nasce tudo o que a gente quer Só que tá feliz nesta noite Canta aí, meu Fico Música Canta aí, primeiro gente Vem aqui Senta, escriva por mais intenso Que não vou pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Vem pra sempre aqui comigo Eu e você, na escrita da estrela Em amor Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Vem pra sempre aqui comigo Eu e você, na escrita da estrela Gente! Clínica é meu dente para Fernando Braseres Sucesso Zé Baqueiro e Guilherme! Não vou me submeter Eu e você, na escrita da estrela 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 Eu falo, falo que vou toda vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu e você, na escrita da estrela 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 Já que você, na escrita da estrela O nome do Carvalho é fabuloso, o dono é abrigado, a chameira, o Júlio Marquinhos Recatando e mandando a voz, o Carvalho, o Carvalho vai correr E pulpo, Gabriel Cid Cinco da manhã, o dia amanhã cedo Na pista ainda tem Cavalo correndo O lito de trás já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar outra área Mesmo sabendo que não há de ver Eu tô na vaquejana, mas com a mente nela Ô, vaqueiro! Chorei na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha avó, eu chorei E na vaquejana eu chorei Quando tocou a nossa música, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha avó, eu chorei 5 da manhã, o dia amanhã cedo Na pista ainda tem Cavalo correndo O lito de trás já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar outra área Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejana, mas com a mente nela Joga a baixinha, a vaqueira vai carregando Joga a baixinha, deixa eu Chorei, 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 chorei Saudade da minha avó, eu chorei Chorei, 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 chorei Joga a baixinha, chorei, 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 chorei Essa aqui a gente tá uma caixada Essa aqui a gente tá uma caixada também Seu rio Desce o pitô P.GabrielC10 O meu passado que não consegui passar Com a ferida aberta que não consegui pensar Onde é que eu vou parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela O que atraquei É só um tempo a mais que eu vou perder Eu dito, dito, mas eu não consigo Uma superada é pior que o tido Não vou guiar pra quem É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, dito, mas eu não consigo Uma superada é pior que o tido Não vou guiar pra quem É só um tempo a mais que eu vou perder E em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo Joga a baixinha, galera Deixa eu ir O que atraquei É só um tempo É só um tempo É só um tempo Eu tento, mas eu não consigo Uma superada é pior que o tido Não vou guiar pra quem É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, dito, mas eu não consigo Uma superada é pior que o tido Não vou guiar pra quem Depois vi os dedos na cama Depois que a voz alterou O amor da fala E a outra é só Me conto, Gabriel Cedês Um tempo igual que o outro Com medo se joga no meio Um grita me esquece O outro sou sua peça direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar a mão na vida, pego a roubar Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não tá balada e voltar na balada Cuidado pra não tá balada e voltar na balada Cuidado pra não ter tudo avançado E ficar sentada Cuidado pra não me perder E vai que ser no minhas Depois que os dedos na cama Depois que a voz alterou O amor da fala Cuidado pra não tá balada e voltar na balada Trocar o amor da vida, pego a roubar Trocar a mão na vida, pego a roubar Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não entrar na balada e voltar 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 na balada Cuidado pra não ter tudo avançado Cuidado pra não querer tudo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Se morrer que é só Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida, tempo arregoado Cuidado com essas tuas amizades Cuidado pra não trabalhar e voltar Cuidado pra não querer tudo, não avançar, amor E ficar sem nada, ameijar Cuidado pra não me perder, vai que ser uma viagem Oh, cedo, 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 cedo E o rio E o saca Sacra, mano Jonex E o saca Don't know the time, we're letting go I wanna fall in, so we're in love I think I know it, I think I know We're getting young, we're letting go Don't know the time Don't know the time Don't know the time Don't know the time I'm letting go Don't know the time I'll party all night I'll party all night Go until the doors close I'll party all night I'll party all night I'll party all night Give me one more dose and I'll party all night 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 E aí Calma, deixa eu respirar o pô Mas somos os dois Olha a gente nessa cama do mundo O que cê sente quando cê mente Você de verde um abraço, minha linda Vê se no seu coração não me dono Que ponto que abriu um cd Se me presteu a cada vez de nós Cê não gosta de mim, cê gosta de mim Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso no choro Cê vem aqui, me amou, estou errada Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Vê se errou gostoso Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso no choro Você vem aqui, me acostuma errada Bola meus pedaços Eu preciso, eu preciso aprender Segura as emoções, mulher Segura as emoções, minha vida Eu preciso, eu preciso aprender a falar um pouco O que cê sente quando cê mente Na minha casa Pra ter uma hora de calmação Eu preciso, eu preciso aprender a falar um pouco Sem o acertar Sem o acertar Já não baixe o fim, desce de a chão Quem há? Agora quando eu fico nessa casa Com um sorriso no choro Com um sorriso no choro Você vem aqui, me acostuma errada Você vem aqui, me acostuma errada Bola meus pedaços Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Eu preciso, eu preciso aprender a falar um pouco Eu venho aqui Eu venho aqui Eu venho aqui